Uma audiência pública requerida pelo deputado Gilberto Catani na Assembleia Legislativa de Mato Grosso discutiu o calendário da semeadura da soja no Estado, atualmente o maior produtor desta commodity no país. O Ministério da Agricultura em 2021 publicou uma medida de que o calendário do plantio da soja em todo o país seria diferente. Começaria em 15 de setembro e terminaria em 3 de fevereiro. Lembrando que o Ministério da Agricultura também publicou uma medida sobre quem poderia plantar a soja em fevereiro. Apenas os produtores que produzem soja para a semente, os próprios produtores que usam deste artifício para produzir a sua própria semente. Para os pequenos produtores seria vantagem, eles podem plantar em fevereiro e não ter que comprar a semente no mercado. Nesta audiência pública, o que mais preocupou foi uma liminar tomada pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de Mato Grosso. Está sob júdice uma liminar de que Mato Grosso teria que encerrar o seu plantio em dezembro de cada ano e não mais em fevereiro, nem mesmo para o plantio da soja de semente. Hoje você pode colocar aí no mínimo 15% do custo da produção de soja é da semente. Isso eu estou falando no mínimo, sem um dado específico, mas garanto que é daí para frente. Então, se você reduzir esse tempo de plantio, você não dá oportunidade para o pequeno para que ele possa produzir a sua semente. Se ele tiver que deixar para ele produzir a semente no tempo mais chuvoso do ano, a semente não vai dar de qualidade. Inclusive, o fungicida vai ser usado muito mais, porque a umidade é que traz o fungicida. Quando você não permite que ele produza a sua semente em fevereiro, ele tem que deixar um pedaço da terra dele, vamos dizer assim, para que ele possa produzir essa semente. E isso impacta no custo, porque aí não compensa. Porque o que ele iria colher lá no tempo chuvoso, ele não vai colher e a semente vai custar para ele aquilo que ele não colheu. Então, fica muito mais caro. Este professor doutor da Universidade de Viçosa, Minas Gerais, tem pesquisa reconhecida por universidades internacionais. Ele disse que a ciência já provou e comprovou que o calendário de plantio da soja até o mês de fevereiro não causa prejuízos. O semeio de fevereiro é viável, ele é econômico, ele produz semente de qualidade, não agride o ambiente, porque o número de atualizações é 50% daquela da época de canalização normal até dezembro. Então, mostrando que em três anos de estudo, em cinquenta e tantos experimentos em dezembro e quarenta e tantos experimentos em fevereiro, não existe nenhum dado no mundo que prove o contrário. E nem no Brasil pesquisas que prove o contrário. O estudo deste calendário também foi confirmado em pesquisa realizada por especialistas da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Fomos chamados pela Fundação Lucas de Rio Verde e provamos cientificamente que a superioridade e a vantagem não há risco nenhum ambiental e econômico de nós cultivarmos a soja em fevereiro. E nós temos as razões que explicamos aqui, a menor frequência de chuva, a menor temperatura, o ciclo menor. E a coisa mais importante, neste estado tão quente, a qualidade da semente armazenada sofre muito. Portanto, se plantar em fevereiro, ele vai armazenar por menor tempo, vai manter então a qualidade esperada que ele deseja. O presidente da ProSoja, Mato Grosso, destacou a posição dos produtores, que já tem experiência no plantio desta commodity. A primeira perda que a gente tem é a competitividade. Nossos estados aqui de Rondônia, que é o produtor que pode fazer, Rio Grande do Sul, que é o segundo maior produtor, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Guião. E todos os principais estados produtores do Brasil podem fazer sua semente em fevereiro, a não ser Goiás e MS, por convenção deles e a gente respeita. Então, em primeiro lugar, a gente já sai em desvantagem com os outros estados e já estamos longe dos portos, eles estão mais próximos, então isso é um ponto. O segundo é que todo produtor que se programou é que a agricultura você não decide do dia para a noite, são meses de antecipação. Como que uma medida judicial pode interferir no planejamento anual? Durante o debate, a deputada Janaína Riva ressaltou pontos importantes, como manter o calendário de semeadura até o mês de fevereiro, para que Mato Grosso continue competindo nesta área e para que os pequenos produtores se mantenham neste mercado. Não traz risco, como foi dito aqui, o fungo não gera risco ou dano, não prejudica o vazio sanitário, que é sagrado e é tratado dessa forma pelos produtores matogrossenses. E a gente não entende o porquê só o estado de Mato Grosso, de todos os estados brasileiros, não pode produzir a sua própria semente. Hoje até o nosso procurador da casa está aqui, eu já tinha conversado com o presidente Botelho e ele nos deu a garantia de que a Assembleia vai usar das suas ferramentas legais também para defender o interesse do estado. O interesse do estado é assim como os demais estados brasileiros, em respeito ao seu produtor, que o produtor possa salvar a sua própria semente, como segurança econômica para ele, como segurança da produção do estado, inclusive em uma qualidade que surpreendeu a todos através das pesquisas. O autor do requerimento desta audiência pública para discutir o calendário da semeadura da soja em Mato Grosso fez uma avaliação dos trabalhos. Já apresentamos um projeto de lei, vamos fazer algumas modificações deles que nasceram aqui da audiência pública, vamos incrementar esse projeto de lei e apresentar esse projeto de lei e botar ele em votação e tramitação. O que nós entendemos é que não existe uma legislação específica para o caso e ela tem que existir. Vamos criar essa legislação, a Assembleia Legislativa vai tomar a frente desse assunto e a partir do momento que a legislação estiver criada, a gente acredita que ela deve ser respeitada. Então, eu acredito que é a salvação dos produtores.